Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando o jogo E Marrocos, surpreendentemente, está na semifinal da Copa do Mundo Deu zebra, derrotou Portugal por 1 a 0 E conseguiu essa inédita classificação para uma semifinal de Copa do Mundo É a primeira vez que uma seleção africana consegue alcançar tal feito E olha que tivemos seleções africanas muito melhores do que Marrocos Mas que não conseguiram chegar a uma semifinal E Marrocos com um sistema defensivo bem forte, bem sólido Só tomou um gol na Copa do Mundo até agora Conseguiu segurar Portugal e chegar a uma semifinal de Copa do Mundo Parabéns aos marroquinos E o Cristiano Ronaldo que começou no banco mais uma vez Entrou no segundo tempo Teve uma boa oportunidade, mas o goleiro marroquino defendeu Não conseguiu levar Portugal para uma semifinal de Copa do Mundo Provavelmente essa é a última Copa do CR7 Ele não deve mais jogar pela seleção portuguesa Até porque o clima com ele lá dentro da seleção não estava muito bom Por justamente ele ter sido barrado Então já está com 37 anos Foi com certeza a última Copa do Cristiano Ronaldo Saindo com derrota e Marrocos comemorando e comemorando muito Essa classificação Parabéns aos marroquinos Marrocos agora espera o vencedor de França e Inglaterra Que se enfrentam às 4 horas da tarde de hoje E segue aí Mais tarde tem vídeo do jogão entre Inglaterra e França Fui